Olá pessoal, estou aqui na barraca B do Cauípe, acabei de fazer aqui a minha quarta aula do kite aqui, estou aqui paramentado aqui com equipamentos aqui do kite e agora eu vou almoçar aqui uma cavala, lamentando que a Sandrinha está cheia aqui comigo é uma maravilha aqui, o B é esse aqui, o B é tudo de bom, alunos fazendo contato com ele também e o restaurante é esse aqui, e aqui se respira kite, aqui se respira kite, é um negócio impressionante o B é um dos fundadores aqui, o cara é cobra, ele, o Nathan, eu, B é pioneiro aqui, então quem tiver interesse em fazer kite pode vir para cá, lá onde eu estou morando, no Vitor Parque também tem muita gente boa, meus amigos do kite, e a gente vai navegar por esse Ceará todo, preço litoral todo, principalmente aqui no Cubuco, que é o Ponte Mundial Surf, valeu galerinha, hoje eu encontrei aqui o Vitor, colega do Aeromodelo, e o Vitor fez aí uns vídeos, umas imagens, e vai colocar aí, olha lá, olha a galera aí, cumprimentando, tudo bom, tudo bom, olha aí, olha aí, o pessoal aqui fala em inglês, olha aí, o pessoal fala em inglês aqui, e o Vitor fez uns vídeos, o Vitor é colega do Aeromodelismo, o homem está no kite, e quer comprar agora um parapente, e quer comprar um parapente agora, e é isso aí, parabéns aí, parabéns a todo mundo, parabéns aqui a galera da cidade, e o peixe é esse aqui, mostra aí, mostra o parga aí, mostra o parga aí, mostra o parga aí, olha aí o pessoal do grupo dos pescadores, agora eu sou obrigado a colocar isso aqui no grupo dos pescadores, olha aí, valeu, um abraço, ah, você é o Vitor, valeu Vitor!